If you need a friend, don't look to a stranger, DJ Celso na área, como é que estão as coisas por aí? Vamos recordar comigo, vamos? 15 de outubro, tô aí! Sabadão à noite! Remember a festa! E lembrando as melhores festas de Guarantã, então, do Salão de Eventos da SEG, assinatura Rádio Web, grande brother, também nosso amigo Frank, dando aquela força pra galera aí, ele como sempre, ajudando as pessoas, grande Frank! No clima, então! Vem recontar comigo, Guarantã! As melhores festas, remember! Agradecendo a todos os patrocinadores! Diego Alexandre, grande brother! A nossa viagem começa, então, Guarantã! A luz especial é Augusto, da Ervas e Cia, valeu Augusto! Adquira o seu ingresso antecipado aí, pelo 99935. 935-3477! Ingressos limitados, vem pra cá, Guarantã! Moçada de Peixoto também, com certeza, não vai perder! Afinal, vamos de recordações no clima, vai! Tchau! 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 A moçada viajava, a moçada aumentava o som e curtia até amanhecer os dias. Mais uma pura da Dance Music. E eu com certeza já tava aí sacudindo você lá de Cuiabá, mandando aquelas fitinhas. Oh, tempo bom, hein, Guarantã? Remember. Em dois anos de que belli e raro em film, anos de Roy Rogers como Regis, anos de qualquer coisa que faz, anos de tranquilo. Não sei a un frio, não sei a un frio. Ao som do italiano, Regliani. Valeu, Neymar, do supermercado, Boinelori. Fabinho, que rara da Nutrimazia, hein, Fabinho? A CIDADE NO BRASIL 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 Essa menina, Luca, no remix exclusivo aí Da galera que sacudia o som automotivo O tempo que o som automotivo aí Como diríamos assim Presava, né? Dava prioridade pra qualidade Dance music era o que comandava Luca, vem recordar, remember, a festa Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Do tempo aí, eu e ela, você de vela, quem não lembra? Mãos atadas, pés descalços Com você meu mundo andava de palmas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Só nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar Comigo, Guarantana, vem recordar, vem relembrar Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Sou cá fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um mau rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar Valeu Marcelo, Tamu e o Alto Peça Renatão, da X Games Minha página, agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Lindo amor Lindo amor Eu te amo Essa marcou o Guarantan, hein Lindo amor Eu te amo Lindo amor Toque especial Ao falecido DJ Pedrão Que tocou muito, Guarantan, grande DJ Pedrão Lindo amor Que está lá em cima agora Olhando por nós Eu te amo Lindo amor A todos os patrocinadores A nosso amigo Frank, que está dando aquela força, grande Frank Independente do resultado, vai estar sempre ao seu lado, viu? Isso mesmo, o Frank já falou Irmão Não depende de mandato Eu vou estar sempre ao lado da população E já mandou agradecer aí Os votos e confiança Vai, segue a festa Viaja a Guarantan Territórioweb.com.br Diego Alexandre Subi no Subi Lindo amor Lindo amor É o que meu coração sente ao ver seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter Eu te amo E sou capaz de tudo Pra ter ao meu lado Seu corpo divino Outra vez As noites se passam E eu penso em você Não consigo esquecer Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz Não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz Você me trouxe a paz Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz Não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz Você me trouxe a paz Eu não aguento mais Seu amor é o que meu coração sente ao ver seus olhos lindos brilharem E eu não aguento mais Oh, we got the rhythm No ritmo do amor DJ Company A gente vai lá na frente e volta lá atrás Vai ser assim, viu? O importante é que você vai recordar Vai se emocionar 15 de outubro Tô aí, Guarantã Yeah, check it out Hey, can't you feel it? You can't take my beat and steal it Issue me the one and only Believe me, I'm the phony Yo, when I come down Your mind stop spinning round And your soul under my control Full acceleration to the point of elevation We retire above To the rhythm of our love Nobody can stop us And nobody can drop us Yo, one, two, three, four We got the rhythm And if you give me the lead You miss a love to me in the night And if you want to leave Until you see the morning light It's the rhythm of our love Oh, yeah It's the rhythm of our love It's the rhythm of our love Oh, yeah It's the rhythm of our love This is a story called Abracadabra A story about fairies and colors Magic and sense Você viajou ao som de Abracadabra Valeu, Canjica Nathalie Vídeos, Grande Canjica Saudade de você, bro Grande irmão Edson Da Referência Eletrônica Wagner W Pinturas também Alguns dos patrocinadores Que estão dando aquela força Para o Território Web Vamos recordar Remember a festa Eu vou, você vai Todo mundo vai Once upon a time In a secret world There was the big rain Of a lovely girl She could be the queen Of the universe But she always dreamed Something else Walking in the womb One day suddenly She found magic form Down among the leaves She said, oh my god Did my wish come true? Now I really know what to do Magic form I wanna be a wonder girl Magic, magic form I wanna fly to see my world Magic form I wanna be a wonder girl Magic, magic form I wanna fly to see my world Relembrando as melhores E maiores festas Abril pra gandaia No batente Lucky Baba Kilahama É Do tempo da Abacadão Mix Assusta não Porque aqui é tudo ao vivo Valeu Ivan Da Tele Brasil Renato da X Games Já falamos aí Santa Maria Santa Maria Santa Maria I said, come on baby Take me higher Cause I'm dreaming of your love I'm dreaming of your love And I wanna be your heart's desire Like the fire, desire Santa Maria Santa Maria Oh, 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 oh Santa Maria Santa Maria Santa Maria Oh, oh, oh And I only wanna be your heart's desire Pessoal de Mato Pá também vai curtir com a gente O novo mundo Como é que estão as coisas por aí Moçada das antigas Vem pra cá Santa Maria Os novinhos podem vir também Que a gente muda um pouquinho A gente toca Tá ligado Que afinal a gente toca Todos os ritmos O importante que a gente vai fazer Uma noite aí Uma noite bonita Com gente legal No salão de eventos da ASEG Já aproveita e digita DJ Celso lá no Face DJ Dá um espaço Celso Curte minha fanpage no Face Manda seu recado Música 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 Santa Maria Santa Maria Música 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 Quando é pato, chão, oh, Santa Maria Mr. Mary, good pie Mr. Mary, good pie A long, long time ago, I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I could have my chance I could make those people dance And maybe they'll be happy for a while We'll sing it, we'll sing it, we'll sing it So much heavy to the lady but the lady was dry And good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This will be the day that I Missed the very good time This will be the day that I Missed the very good time I knew if I had my chance I could make those people dance And maybe they'll be happy for a while American 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 West American Pied American American West American Pied God Jesu Você diz não querer rir mais Que o amor se foi e não volta jamais Sofrerei enquanto eu existir Ao menos me diga por que desistir O baby será tão sofrido pra mim Ver um romance tão lindo ter fim Sempre eu vou me lembrar de você Como é que eu poderia esquecer Amo você Amo você Se um dia quiser voltar Não se intimide estou a te esperar Oh baby se um dia quiser voltar Não se intimide estou a te esperar A te esperar Quem não se lembra aí Amo você Se um dia quiser voltar No clima, no clima, no clima Vá Quem não se lembra da dansteria Templo Halley Essa é a época aí O italiano radicado brasileiro, né? Praticamente brasileiro Templo Halley Gostou tanto do Brasil que tá até morando aqui, né? É Hoje ele é São Paulino São Paulino que eu digo da cidade de São Paulo, viu? O Senhor Se não os corintianos já fica tudo bravos Ai, corintiano é bravo E os flamengues Gostar do Mengão Tudo na boa Na boa Porque é paz Recordações é paz Remember A festa é paz É paz e boas recordações O tempo que você era feliz e não sabia Rádio Território Web Oh, can't you see, you got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me I never needed anyone but you Once again, just let me be You got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me Oh, can't you see, you got a run to me Gary, Gary Gary, Gary Oh, can't you see, you got a run to me Ivan, Tele Brasil, vamos recordar When lights go down I see no reason for you to cry We've been through these before In every time In every season God knows I try So please don't ask for more So please don't ask for more Can't you see it in my eyes This might be your plan This might be your plan Gary, Gary Please take me, my friend Oh, Gary, Gary Maybe we'll meet you again Somewhere Again And This might be your plan It's time In the comments I will be coming This might be my boy I will be I will be By Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri From the moment I could talk, I was honored to listen now, but there's a way. And I know that I have to go away. I know I have to go. I know I have to go away. I know I have to go away. And I know that I have to go away. I know I have to go. I know I have to go away. 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 I know I have to go away E quem não se lembra aí, o rapaz que cantava demais também, J. Wellington Moraes, soltando a voz. Eu quero você só pra mim, eu nunca quis alguém assim, me chama que eu te digo sim. Eu quero você só pra mim, eu nunca quis alguém assim, me chama que eu te digo sim. O apoio aí do nosso amigo Frank. Esse é o grande Frank, e o trabalho continua né Frank, com certeza vai ter Natal Solidário, todas as festas solidárias e pras comunidades com certeza vai continuar, porque é assim que tem que ser, é assim que o nosso brother é né. Relembrando as melhores festas de Quarantã, vem comigo. Beleza, tô esperando você lá nas minhas redes sociais, e dia 15 de outubro, tô aí viu. Em nome do Diego Alexandre. Eu quero você só pra mim, eu nunca quis alguém assim, me chama que eu te digo sim. Eu quero você só pra mim, eu nunca quis alguém assim, me chama que eu te digo sim. Eu quero, eu quero, eu quero você só pra mim, eu nunca quis alguém assim, me chama que eu te digo sim.